Faltando aí, ó, já estão dando ok ali, vai rolar a bala, velho, vai rolar a bala. Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store. Abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Um, dois, sua grande final IEM Cologne 2022. Kerrigan é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o 5 é o Coringa. Twists, cara, olha aí, Twists. Twists, mano, Twists do NA, né, o canadense Twists vindo talvez resolver esse embate, a esse duelo entre, né, dois times da Europa, velho. Beat. Já caiu perfeito, é só o beat com pouca vida. Alguém? Olha aí. Caiu. O perfeito. O Sad Boy devolve, Sad Boy. Ué, aí chega sem tempo nenhum. Mas, ó. Ué. É, é incrível esse rolê, velho, é incrível, velho. Eu, eu, eu ainda não entendo esse rolê, mas tá aí, velho. Olha aí o, o rolê. Tem que ser 4 de 10, então, é isso? Grazlan? Não, sim, é, é, é 4. É 4, não? 4, 4, 4, 4 de 10, perdão, é isso. Faltam dois aí pra phase, perdão, é isso. 3x3, o time da nave, né, que veio armado de novo. Vai numa situação, de novo, de 3x3, vai ter que dar o retake com a bomba aí já plantada. Agora, talvez um pouquinho mais rápido. Olha o beat, consegue aqui o pra cima do Kerrigan. Já sabe onde tá o Rain, o Twists, adora esse tipo de situação, ó. Lá vem ele, Twists. Twists, Twists. Meu Deus. Ele é insano, velho. É que é um monstro, né, ele é insano, velho. Cara, complicou aqui, hein. A Riders foi a Liquid, né. E a Liquid, se o Twists falar, eu quero a minha vaga na Liquid de volta. Opa, Simple. Olha que sim, meu Deus. Voltou. Rain. Caiu, Sim, pô, o homem aí, ó. O Golt, Sad Boy. Cai também o Sad Boy. Kerrigan já chegou dando. Eles sabem que tem mais um, ó. Olha o Kerrigan vindo buscar. Já buscou. Lelec trouxe as duas kills. Faz a HE tabeladinha. Nossa, ele não sabia que ainda tinha o Hobbs. O que é isso, Hobbs? O que é isso? Olha aí, tá fechadinho. O time da nave se fecha sem tempo já. Caiu a casa o Hobbs, né, que era esse último a entrada do começo. Se você quiser ter um bom TR, você tem que começar bem de TR. Olha aí. Apocão. 3x2. A nave, ó, vai tomando aí a entrada. Eu acho que o retake vem. O twist com 6 de HP tomou a flecha. É só o twist. Vai cair o twist. E aí é 9x6. Coragem, né? Doidinho pra entregar isso aí, né? Porra, Hobbs. Tá sozinho aí, sem trade, sem nada, velho. Caramba, olha o Simple, a tela dele, como ele tá, tipo... Pô, parece que tá em 2x o jogo, velho. Simple consegue aqui no twist. Kerrigan agora já pega também aqui o dele. Fica 3x3. Kerrigan vai olhando o tapete. Fez a smoke. O Rain, a melhor USP aí do planeta. Ainda não conseguiu a killzinha dele. Agora ele consegue. E o time dá... Olha lá, olha lá. Kerrigan consegue a kill, mas já caiu. Fica bom pra nave. É só o Broke de AW. Ele acerta agora o tiro que não tava acertando. Perfeito, vem, Broke. Opa. Vai explodir. E aí... Nossa, não tem nada pra falar a verdade. Não, então você tá... Tem algo errado aí. É só o... É só o filtrezinho de linha. Beleza. Vou entrar na Cabu aí e vou dobrar o... Ops. Eita. Virou 2x2. Meu amigo, Rain e Broke. Nossa, o Lelec tá cruzado, ó. O Rain vai abrindo nele. Consegue a kill. Olha aí. Cara, e você viu? Olha aí, ó. Bad News Eagle recon. O Broke vai avançando. Ixi, vão olhar. Não vão olhar. Vão olhar. Não vão olhar. Meu... Broke! É esse round, ó. Rain tomou a Molotov. Já caiu o Rops. Aonde que o Rops foi morto? Acho que lá no meio, né? O Kerrigan. Kerrigan. Kerrigan, velho. Olha aí, galera. Se prepara pro show, hein. Se prepara pro show quando acabar. Pior jogador do campeonato. Não fez menos 40. Esse aqui é o menos 40 do Kerrigan só na final, velho. Ué. Tá aí, ó. E, 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 e. A favela cai muita luz, né? É, então. Eita! Lelec. E aí, bom. Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. O zinjeiro do chat aí pode até concordar ou corrigir, né? Mas o que eu fiquei sabendo é que o importante de no break é ser senoidal. É isso, né? A palavra, né? É, a galera tá falando aqui também. Caraca, o bagulho é grande, hein? Não é esse que eu tenho, não. Realmente, velho. Não é o meu no break, não, velho. É VA, mula. Não é volts. É VA. VA. E tá aí. E tá aí. 15 a 13. Vamos pra cima do Ren e do Kerrigan. De novo, é um bombe convidativo, né? Ren consegue a primeira kill. Kerrigan consegue a segunda kill. Vai agora. Olha o Ren. O Ren joga demais, velho. O Ren joga demais, velho. Caramba. E o Kerrigan também, né? O Kerrigan também. Ai, turista. Nossa, velho. Beleza. Tá na mão dele, perfeito. O Chupex Russo. Ele viu, ele viu. Ele sabe onde ele tá. Eles sabem. Ó lá. 16 a 13. Olha o homem aí, ó. Olho nele. Olho nele. O homem é um show. Os irmãos deste homem. Já foi. O Ren, o melhor USP do mundo. E o Simpon tava presença com o Coet, né? Tava, tava. O Ren, cara, ele trombou o homem errado, velho. Twists. Que isso, velho. Vê. Mano, eles sabiam que iam tá num pezinho ali. Veio a Molotov. O Leleque consegue a kill, mas já é morto bem o plant. Pelo menos pra dar uma salvada no round. Já caiu os dois. Aqui acabou. Daqui é phase 3 a 0. Mas seco assim, Gal? Não. Passou pela Smoke, mas olha aí. O Broke acaba levando o Ren. Broke. É uma M4 pra devolver o round passado. Nossa. Ah, acabou a bola. Acabou a bola. Chegou o Kerrigan do CZ. Lá vem o homem. Lá vem o homem. TNT. 2 a 1. Margal, eu ainda tô com você nesse nave. Essa 30 bala vai cobrar, velho. Vai, vai. Não. A conta dessas 30 balas, uma hora vai chegar, velho. 5 a 3. Olha o Broke. Olha o Broke. O que é? Eu achei que ele ia levar também o terceiro. Outro trecho e 5, hein? E o Lelec, ele vai ganhando espaço, ó. Ele viu. Eles se viram. O Ren viu o Lelec. O Lelec viu o Ren. O Ren. O Wops leva a melhor. O Lelec deu meio que um all-in ali na... Cara, eu não sei nem traduzir, velho. Eu não sei nem traduzir, se... Tipo, eu sei que nome não tem tradução às vezes, né? Mas de caramba. E é legal isso, porque essa voltada da phase faz com que a nave faça barulho, né? Pra redominar. Porque ela acha que tem alguém ali ainda, né? Sim. Então meio que dá uma cantada aí. Cara, o Kerrigan conseguiu matar um jogador que tava com bastante vida. O Beach ainda tá sem vida. Olha a MP, foda-se. Rasgou o Simple. Sad Boy completa. Sad Boy. Já pegaram também a informação do Ren. O Sad ficou com 16 de HP. Se eles conseguirem plantar, seria incrível, né? E vai conseguir, ó. Plantou. O Beach tá fechadinho. Nossa. Nossa, deu ainda preju pra caramba. Os dois caíram pela água. Eles não escutaram pra onde o Beach foi. Ah! E tem. Pô, esse round aqui foi... Agora... Overpass, mano. Olha ele. Nossa, ainda são os segundos, mas o Simple consegue a kill, a trade fica. Elas por elas. Mas o time da nave tava já, né? Com a menos antes de começar a trocação ali do sapão. Sobrou Simple e Perfect contra três. Lá vem ele, ó. Perfecto. Cai ele. Simple. 30 segundos, ele vai girar pro bombear. Caraca, velho. Oita. Ah! Ai, Brook. A Brook pra enfrentão, hein, velho? É, ele foi pro X1, velho. Zero respeito. Mas ele tem 24 anos, 23, velho. Sou seu fã, viu, Leleque? E o Beach, né? O Beach também, esse moleque aí, velho. Se o Nabo deixar esse cara ir embora, meu Deus do céu, velho. Eita, a trocação é frenética. Sobrou o Twists. Ele tem que ir. É o último round do primeiro tempo? Ele vai e ele foi. Oito. O Arte, eu não tava falando dos jogadores mais BR, mas o Arte, ele é o cara que a Fúria achou e que vai ficar lá. Acredito que pra, enquanto ele existir, é Arte e Fúria, velho. É jogo, hein? Eita. Não vai, impossível aqui. É 3x1, os caras de tudo que é lado. Ele foi tentar pegar o kit, consegue a bala e o kit. Lá vem, ó, cliquezinho na bomba. Tem 9 balas ainda no pente. Chegou por trás o Wops. Tá uma quebrada aí o time da Nave e o time da Face também. Agora, ó, Leleque. Hum, perfeito. Ficou totalmente cego. Caiu os dois. O bombe B, tem mais ninguém. Chegou o 5 agora. Pelo com saída. C4, vai sendo plantado. Simple quase acertou ali, varado. Vai esmocar, isolar o cara do cimento. Acertou agora, varado. Acerta mais um pouco, varado. Sad Boy consegue as duas kills. Sad Boy, o Twists, é o homem, né, que tava aí no cimento e ainda tá aí, ó. Nossa, matou o Defuse. Meu Deus, Twists. Meu Deus! Meu Deus, velho. Cara, ele é incrível, velho. O Twists, e ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele não para, velho. Vocês querem que eu fale o tempo, vai ser 3 a 0, então? Ó lá, ó lá, cara. Ó lá, cara, isso é o que acabou antes mesmo de começar. Twists aí, cara, o cara de M4 sensada vai ganhar 9 de 10, essa aí, velho. Vai, essa aí, velho. E o cara de AK vai ganhar 9 de 10 contra um cara 30 balas. Exato, eu também acho. Cara, eu acho que eu vou pegar uma AK dessa, viu, velho? Essa AK tá bonitinha. Que isso, Perfecto? Tava ali com a cabeça de fora. Tem round ainda. Opa, nada. Olha isso, o Sad Boy foi muito inteligente. Já acabou o Sad Boy, já acabou. Nossa, olha o simple. Rápido demais. Consegue derrubar 3 o time da nave, a phase. E só o Kerrigan conseguiu a kill aí pra cima do beat. Mas já ficou difícil pro Ropes, o Kerrigan. Será? Eu acredito. Hum, valeu. 3 a 1 sim, pra começar a se divertir. Soltinho no mapa, acabou. É, eu fico parecendo maluco quando eu falo, velho. Mas eu disse que não existia o mundo do 3 a 0. E se existisse, era pra nave. E, cara, não existe o mundo que a phase ganha essa final. Mas... 15 nave. Podia fazer um 13 pra ficar ambos os mapas 16, 13, velho. É legal, legal. E um empate real, velho. Nossa. Kerrigan. O Lelé conseguiu uma kill e aí vai guardar. Vai guardar o simbol tinha aqui aí. 25 a 16. Ele vai dar ali, né? Uma bisolhada ali no que que tem por lá. Cara, com o dinheiro que ele tem e que o Perfecto tem, que a nave tem. Será que ele vai querer botar uma pressão pra tirar arma? Mas a phase já tem arma também, né? Eu... Cara, ele vai sonhar. Ele tá sonhando. Ai. Que doideira, né? Caramba, aí você não me ajudou, hein, simple. De 2021. De 2021, é. Ah, tá. Legal, que legal. Proker, hein? Eu sou mais a nossa bala de ouro, velho, no final do ano. É, então. A gente vai ter mais uma edição no final do ano de terno? 18 segundos. Veio a Molotov. O Bit matou... O Bit matou o Lurker, hein? O Bit matou o Lurker. Que isso, Bruno? Nossa, velho. Na cara, não. Opa. Tem ainda 6 balas, o Perfecto. O Kerrigan tá vivo. Pode salvar, pode não salvar. 15x13. É, estamos no Map Point do segundo mapa. O Apocão queria 16x13. Caiu o Bit. 1x1. O Broke. Ai. Meu Deus. Ele fez barulho. Não deu. 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 16x13 pros dois lados, velho. Olha. Olha, os caras, eles discutem. E isso não discutem. É, né? Gente, era o que a gente tava falando, Apocão. Esse lance aí de começar três dos dois... É, dois dos três mapas de CT, né? Sim, velho. Sim, velho. Começou a MD3, né? Jogaço aí. Levinho. Não dá pra falar, mas... Comecei levinho o favoritismo da Fazer nessa anciente, velho. Cara, nenhum time que começou de CT ganhou até agora, Apocão. Não sei se isso serve de alguma coisa. Perfeito. Nossa, ele tinha que ter ido mais. Só sobrou um de vida, o Broke. Meu amigo. Primeiro pistol vencido pela Nave. Ele já perdeu, eu ainda não. Você tem o ponto. Eu tô vivo nessa disputa. Inclusive, o Kerrigan aqui tá... Olha lá. O Kerrigan aqui, ele tá em busca, velho. Nave 2 fez zero. Tá uma liga amadora, não, Tigrão? Uma liga aberta? Ah, mano. O galera deve estar querendo fazer umas edições especiais do Old School Cage aí, velho. Um Old School Cage. Olha aí. Ah, ah. É legal essa poção, é duelista. Duelista, não é? Perfeito. Tá pegando a passagem, depois vai tentar matar varado. Olha lá. E aí, o Rops já cai. Já se posiciona na frente. Ali vazou o cano do 5, o C4 defusada. E ainda consegue sair. Vai operar, vai operar. Meu Deus. Operou, né? Que nada. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Você tá acabando comigo, Kerrigan. O Ká, dá aquele close no Kerrigan. E ele vai botar o estádio abaixo, ó. Mata ele, Kerrigan. Epa, epa. Ah, tá aí. O Ren tá esperando o avanço do Sad Boy. Vê a Flash falando em Flash aí, ó. Sad, Sad Boy. Eu falei que ele tinha que cobrir essa parte. O próximo mapa é uma Mirage. A Phase busca o 2x2 na Mirage? Ou é hippie? Não, dá pra buscar sim. Dá. Dá pra buscar sim. Não tem mesmo nave, não. Jogou bem contra as tralhes, né, velho? Turou, ó lá. Aí dá pra buscar. Eu acho que esses três mapas agora é... É jogo, velho. Aí, 9 é 1. Ainda mais que começa a DCT, né? E simple. Tá sem massagem isso aqui, hein? Você tá, velho. Desesperou a Phase. Bateu o desespero. Cara, esse 9 a 1, velho. É bem difícil. Tua chance é de 15%. Hã? Ren? O Twists tá ali. Será? Twists? Ele... Twi... Mano. Olha ele, cara. O que que eu tô vendo, cara? Se fosse um 3x1, era dele, velho. Se fosse um 3x1, era dele. Deixou pelo menos jogável aí pro Hobbs. Nossa, velho. Mas tá sem kit. Defusou. 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 Ai, que jogo é esse? Beat. Caiu o Beat. Conseguiu uma kill em cima do Rain. Lelec veio. Lelec veio, mas tava cego. Teve que voltar. Molotov em tudo que é lugar do bombe. Agora tem que se apagar aí. Ainda não conseguiu plantar. 4x3. A nave vai com a vantagem aí pro... Pro plant, né? De novo. Parecia replay essa kill. O Hobbs 1x3 tem que fazer o que o Twists fez no round passado nessa caixa. Me pareceu simples. 14º round. Que isso? Olha aí a FaZe. O Simple 3x3. O Simple tá querendo? Ué, tava com a garrafa na mão. O Sad Boy conseguiu a kill. O Simple sabe que tem um com 5, 10 de HP. Porque acertou no pé. E é ele, o Rain. Rain já ia 12x2, velho. FaZe precisa desse round aqui, viu, maestro? Se perder, isso aqui é um abraço. Doze vai, treze não vai, velho. É, o 12x3 a gente tem visto até voltar, velho. 13x2, ele... Não, nos playoffs já teve time que voltou do 12x3, não teve? Ah, sempre tem, mano. Tem. Eita. Twists? Twists? Para com isso, Twists. Ele é... Ai. Ele é demais, velho. 12x3 tem jogo. Cara, dá pra fazer um frag move de reações God do Kerrigan em campeonatos no palco, tá ligado? Perfeito. Leva o Twists. Hopps e Broke já devolve. E tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo e não vai ser espanco aqui, velho. Opa, calma, segura, 2x4, é o beat, o perfeito. Esses dois não estão de brincadeira. Olha, ai, 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 ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É o melhor USP do planeta, Reign. Já tá melado já. É. Que isso, 3x3. Vamos pra miragem. Que pra mim esse é um rolê meio craqueiro, tá ligado? Tipo, você se envolver em umas dessas aí. Mas isso daí pro futuro, sim, o Kerrigan consegue aqui, o Reign voltou. Opa. Voltou com a ZM Club, tá viva. Acabou. Acabou. Tem o Kerrigan ainda, ó, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. É isso, Kerrigan. Ele deu HS. Caramba, Kerrigan, você tá me quebrando, Kerrigan. Porra, tá a menos 11, legal, já tá a menos 9. Tá a menos 11, não, ele chegou a ficar a menos 13, eu acho. Acabou, aqui acabou. Mano, tem uma parada que você não pode falar do Kerrigan, é falar que ele não é raçudo, velho. Ele é, ele é raçudaço, mano. Ele é demais, velho. Ele é demais. O jeito que ele atira, você percebe a raça, velho. Então, ai, no... Oh, CNT, oh, CNT. Tá ligado? É. Então, tipo, meio que o tempo do jogo pode dar uma bugada nessa estatística, velho. Nossa. Hop segurou, segurou o Kerrigan, segurou junto ali, tomou os tiros. É um, tem um minuto pra pegar a C4 e resolver. 15 nave, 4 phase. O Hop, ele sabe que ele tá num X1 aqui. Olha a smoke do Hop. Nada disso. Hop. Nossa, o Simple tava ligeiro. Vai avançando. Consegue aqui o Rain. O Simple vai plantar, não vai plantar, não vai plantar. O Rain tava ligeiro aí na posição. Não, Kerrigan. Kerrigan. Pra mim, acabou. Nossa. O Hop tomou a Flash. Consegue aqui o Twist. O Hop sai se movimentando. Saiu da Molotov. A C4. Kerrigan. Consegue a kill no plant. 15 a 10. Mais um round gigante. Cara, eu posso estar enganado aqui, Apocão. Mas eu acho que a nave não conseguiu pegar uma first kill em nenhum desses rounds. Pra você ver o quanto essa first kill jogando de TR, velho. Se você não acha essa first kill, acaba, né, o rolê, velho. De novo, mais um round. Olha. Broke. Broke. Twist. Consegue o Hop mais uma kill. Só o Simple matou. O Perfecto agora consegue na Molotov. Deixa a HE, mas vai morrer. Meu amigo. 15 a 13. A fez. E tome. E tome, velho. Vamos lembrar. 70 e poucos por cento, velho. Então. Caramba, que loucura. Cara, a nave não vai plantar de novo. A nave não vai ter tanta grana. Não vai. 15 a 14. Não vai. Acabou. Acabou a prorrogação. Acabou. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. É prorrogação. Você e nós estamos vendo a história ser escrita aqui, meus amigos, velho. Que rolê da hora, velho. Que doideira, mano. Ele tá numa calminha. Nossa. 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 Prorrogação. Viva, meu amigo. Prorrogação. Olha aí. Eles chegaram, Galvão. Olha aí. Olha. 15 nave. 15 também fez. Olha aí, velho. Lembrando aí as palavras aí do nosso grande amigo. Galvão Bueno e também Lininha. Chegar é uma coisa, amigo. Passar é outra. É, não vai passar, velho. Calma aí, mano. A face vai chegando, mas não vai passando. Ou vai? Meu Deus. Perfeito. Ele tá adulto. Ele tá... Cara, tá todo mundo. O time da nave aí. Eles estão inconscientes, velho. Os bichos... Ó. Ok. Isso. Perfeito. Aí ele matou logo o Broke. Tá entrando. Vai entrando os dois bombes ao mesmo tempo. Cai o Perfeito agora. E eles dão, né? Tem a informação que é no máximo um nesse bombear. Tem que fazer com o Hopes, hein? Ele não vai conseguir, ó. Olha lá. Caramba. É meio que um Plante que chama, né, velho? Sim. Olha. Ele atrai o guloso, né, velho? Leite Gaules, mano. Leite Gaules. Saiu o pontinho. Saiu o pontinho. Broke. Sad boy. Sad boy. Caramba. O Simple tomou o tiro e não morreu. Ficou com... Sad boy. Caramba. Mano, é inacreditável. Os caras, tipo, de 15 a 4. Eles tomam 15 a 15. E vão pro 17 e 15, tá ligado? Eles vão ganhar o lado de TR da prorrogação, velho. É, isso aqui é um... Ah, tem dois zoados. Ah, isso aqui é um absurdo, apocão. Esse é bonito demais, velho. Calma. Olha lá. É o Sad boy. É pra se consagrar, Sad boy. Olha ele. Bem-vindo ao Mabu, Sad boy. Só o 2 já tá inacreditável. Kerrigan? Nada. Calma, pôcão. Calma. Não, o rolê do 2 foi inacreditável. Mabu 17, phase 16. Importantíssimo aí pra phase fazer esse ponto. Caiu. 1, 2, 3. É só o Broke e o Rain contra 4. A nave vai ficar com 2 Map Points, só que agora é de CT. Calma, o Rain tá bem posicionado. Broke. A C4 ainda tá longe. Precisa passar, ó, pela mira do homem. E esse Smoke aí, hein? Era o que a phase tava precisando. Caramba, velho. Esse ranking pode ser grande, hein? O Rain só queria sair fora. E aí, não conhece o mapa. Não conhece o mapa. É, então. Ele não sabia o ângulo que ele tinha pra passar lá, velho. Nossa. Nossa. E o Broke tá girando. Nossa. Nossa. Acabou. Acabou, velho. Isso é um problema que acontece muito, velho. NT total, phase. O Kerrigan vai saindo de fininho. Aaaaaaai. Acabou. Acabou. Aí. Já segura o terceiro. Calma, o Broke consegue duas kills. Sad Boy, 2x2. 2x2. A B fica pra phase. O Simple tá coladinho. Vem a Flash dentro da Smoke. Nossa. Foi guloso. Não esperou o beat. Tentou decidir solo. É o beat. 1x2. Clutch ou kick? Tá negativo no mapa, porra. Tá negativo no mapa, porra. Ele vai te dar seu clutch. Tá negativo no mapa, porra. 19 a 16. Olha a alegria do Simple. É a última chance da nave fechar no pique dela, né? Kai, Kerrigan, consegue matar o Simple 4x3. Kai também aí, ó. O perfecto. O Sad Boy. O que você tá jogando, Sad Boy? Foi responsável ali por os rounds principais ali na prorrogação. Do terceiro mapa. O beat chegou. Deu mais um HS lá no hops. O Sad Boy tá melando todo mundo. Tomou HS também ou twists. Ele tá num vara aí não, o Sad Boy. De Glock. Cara, o Sad Boy carregou esse round aqui, velho. Acabou. Meu amigo. Meu Deus, cara. Caiu o Leleque. Tinha caído o Simple. O beat devolve, mas o Broke já pega também o perfecto. É quatro contra dois. A nave precisa dar um prejuízo aí financeiro, né? Tem dinheiro ainda. E aí, três a um primeiro armado forte. O Brasil caiu cedo demais lá, né? Porque aparece o campeonato, ainda tem muita coisa. O hops consegue aqui no Sad Boy. Twist virou o round, o Reign. O Simple devolve, é só o Simple. Será? Difícil. Três a dois. É muito bonito, velho. Pô, eu acho muito difícil, velho. É, então. Tem que ser muito inteligente pra entender, tá ligado? Eu não entendo, mano. Ops. Ops. Broke, ele tá doidão, né? É, então. Mas, ó, segurou, segurou. Segurou. É o Simple. Hoje o Simple não fez nada muito especial, não, velho. Hoje, cara, ele tá matando muito. Mas aquele clutch a la Simple não tá vindo. Olha aí. Chegou. Chegou. Você pediu. Tô tomo. Será? O Reign, ele joga demais também, velho. Que situação é essa daqui, velho. Que bonito o balé desses dois, né, velho? Que lindo. Tá mais o Twists e o Reign, Twists. A Face voltou. A Face voltou. A Face vai voltando. Olha aí. Foi o Blast? Foi o Blast? É, esse ano? Não, não, velho. Ah, tá, eu ia falar desse ano. Não tem comparação alguma. Não, mas você tá falando desse ano ou no geral? No geral. Qual foi a última? Foi animal esse jogo, velho. Ah, mas essa partida aqui indo pro... Opa. 5, é 3x4. A C4 ficou. A C4 ficou. Ô. Olha aí. 9 a 5. Leleque. Tá pelo pistol. Se a gente quer o quinto mapa aí, eu quero. Tem que trazer esse pistol, Faceclan. A vantagem é aí da nave. Era da nave, já fica com a 4x4. A bomba plantada, tem jogo. Tem jogo. Aqui é quinto mapa. A nossa Face vai atravessar o mar, Maestro. Olha. Vamos junto, vamos junto. Meu Deus, velho. A casa do Face caiu. A casa do Face caiu, velho. Não era hora de perder um eco. Não era mesmo, velho. O eco secão não era a hora, velho. Porque aí vira 12x7. Mais um round eco do time da Face. É 12x8. E 12x8... É que é outra. Será, Broke? É o MVP que vocês falaram. Ai. Nossa. O que ele vai fazer? Nem vai, Broke. Nem vai, nem vai, nem vai. É, ia ser... Não. Será? Tenta, Broke. Tenta. Tenta fazer história, velho. Olha a gula, Maestro. Tá sem kit, tá com kit. Tá sem kit, tá com kit. Nem foi, nem foi. Nem foi. Ele mandou bem, ele mandou bem, mano. Ficou com uma arma ali, meu Deus. Eles estavam matando na fonte, né? Simple. É, vai depender do simple, velho. Se o simple tiver pra jogo... Ué, hops. 2x2, simple. 1x1, Broke. Versus, perfeito. Esse é o momento bonito do CS. Broke lutando pelo MVP. Perfeito em mau momento. Olha aí. O perfeito tá fechadinho. O que? Carry Gun. Carry Gun? Que kill foi essa? Nossa. A C4. Sad Boy. 20 segundos. Dá tempo. Ó. 1x2. Meu Deus. Sem tempo agora. Sem tempo. A MP, foda-se. Precisa ser nerfada. 3x9. Meu Deus. 13x9. Olha. O segundo cara. Caverna. É hora do herói, velho. Leleque. Opa. Hops. Hops. 2x2. Já pegou a arma? Olha o cano. Olha o cano. Perfeito. É o perfeito. É o perfeito. Ele não tá legal. Ele já escutou. Tá magro demais. Perfeito. Ren. Ren. Ah, que beleza. É 3x1. Vamos ver se é isso mesmo. Opa. Calma. O homem é bravo. Mas nem tempo. 16x9. Olha o Kerrigan. Olha em nós. Olha em nós. Perfeito. Olha o Hops. Caiu. Perfeito. Que é o homem da C4. Ren. Vai girando. Ganhou espaço no Bomb. Não podia perder esse Bomb B direto para o time da nave. Kerrigan ligeiro. Matou o Leleque. Já reposicionou. O Sad Boy tá precisando voltar pra essa série. Entrar no jogo. Chega aqui numa posição delicadíssima nesse último mapa. O Kerrigan tá no solo B, né? Quer dizer, tem o Kerrigan e tem o Twists com ele. Kerrigan. Nossa. Kerrigan. Quase que ele leva mais um. Nossa, o Broke desceu. Caiu o Broke. O Twists chegou agora. Tomou o HS. Sad Boy. Mano, Sad Boy. Ele não tá bem na série, mas é isso que eu ia falar, velho. No Pistol, ele tá resolvendo o Pistol. Essa Glock do Sad Boy é nervosa. A nave vem pra conseguir fazer o Pistol 1x0 pro time da nave. Do jeito... Nossa, o Sad Boy chegou atirando ainda. Tomou a... Nossa, varado. O Perfecto tá de olho. O Kerrigan tá querendo. O Perfecto já abriu, ó. Consegue a kill pra cima do Kerrigan. Vai conseguir provavelmente matar o Twists. Ou não. Rain. Salva. Tá 5x1 e não tá bom, velho. Tá 5x1 e não tá bom. Ops. Ops. Ah, fez e voltou. Ah, fez e voltou. Tá todo mundo matando e valorizando agora. É, então. Olha, tá uma briga de torcida, ó. Olha a torcida, ó. Sad Boy. Ele quer... Ele quer... Ele para com esse negócio que ele avançava, mano. É louco. Aí tá 5x2 e quem quer achar a first kill? O Kerrigan. Rain. Rain. Que trocação insana. Dois pra cá. 2x1. Meu amigo. Ai. Ai, Rain. Eita. Rob chegou. Levou o primeiro. E picou. Proibidaço. Eita. Tá sendo uma cobertura total, né? Ó. Ai. Ai. Agora tá, ó. Tá rolando. Mira aqui que eu miro aí. Meu amigo. Sad Boy. É 3x2. Ai. Já sabe onde tá os dois. Sabe que tem um no Secret. Sabe que tem um no Cat. Agora é decidir pra onde eles vão. Não conseguiu. Movimentou demais o Broke. X1. Kerrigan. Ele vai descer. Ele vai descer. Ele não é bobo. Olha aí. Ele não é bobo. Eu não sei. Ele abre a porta e fecha a porta. Abre a porta e fecha a porta. Meu amigo. Kerrigan. Olha aí. Nessa daí, eu acho até suave. O que eu não acho legal do Kerrigan é ele, tipo, dar uma first kill e ir avançando casinha, tá ligado? Ah, sim. Ops. Opa. 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 Era 4x3. É lá e cá. O jogo tá sendo jogado. Não tem ninguém na B. Se o Sad Boy conseguir aí, né? Ai, não conseguiu. Morreu. E é o perfeito. Fez aleluia. Fez mais uma aleluia. Saiu com tranquilidade. Não conseguiu a kill. Ele ter 6. Se o Carnaval fosse a cada 4 anos, Tigrão, ia ser a mesma festa? Oh. Essa festa é muito pior. Fez e 5. Nave e 6. Twitch. E aí segurou. É 6x6. Tudo igual. 6x6. Tudo igual. Rain. Nossa, o Rain salvou. É. Tipo, inclusive, o bonde de... Caralho, eu quero pegar essa Fez aí. Já passou, viu, velho? O bonde de... Que eu acreditava fielmente. É, é legal. Justo, velho. Que vários times do Brasil... Eu sei do justo, velho. Eu ficava na minha cabeça pensando, se a Fúria pegar a Fez, a Fúria ganha. Se a Imperial pegar a Fez, a Imperial ganha. Hoje eu já não tô mais pensando tanto assim, não. Olha a look aí. Não vai nada. Ó. Cara, o Kerrigan tá comemorando ter perdido de 8 anos. Tá o mais caro do mundo. Tá o mais caro do mundo. É o Bugatti Lavoituri Nuestre. Custando 18,7 milhões de dólares. É. Fala dele. Estamos sabendo, hein, Tigrão. 2x2. É, tá na boa. É Twist Rain. Twist Rain. Ó, a Twitch foi muito ligeira. Nossa senhora. Tem jogo, tem jogo aqui. Tem jogo 8x8. Era nosso, velho. Era nosso. Um CR7, velho. Não é? Não é? Tinha uma, mas a gente dava pra ser nossa. Então. Beat. Caramba, vai segurando. Vai segurando. Simple. Caramba. Caramba, round gigante. Beat aí do nada, sem informação. Ele resolveu sair. O Simple chegou debaixo do Cat. Pega a kill. Kerrigan tá na mão dele. Ai. Nossa, velho. Meu Deus, Kerrigan. Nossa, ele foi humilhado pelo perfeito, velho. Ele foi humilhado, cara. Opa. Opa. Voltou. Voltou. Meu Deus, ele tá parado no meio do nada. Ai. Broke. Nossa. Olha, desa... 30, 29, 28, 27, 26. Cai o Broke, 25, 24. O Sad Boy cai. Tá, tamo aí. Meu Deus, Simple. Pra quê? Isso aqui acabou. A FaZe é campeã. Calma lá, a gente ainda vai ter coisa pra assistir, velho. Olha, 12 a 9. Olha o Leleque, olha o Leleque. Leleque. Tem do lado dele, ele não viu. Ele não viu. Twists, 4x3. O Simple tá do bombe. O Rain vai ter a chance de surpreender o Simple, que tá de costas pra ele, inclusive. Eu não sei, o Simple tá no reator, ele não tá de costas, não. Ó, tá de costas sim, tá de costas sim. Cai o Simple. O Breaking Bad é do Rain. Junto agora, ó, Sad Boy e Beat. Vem os dois. Meu Deus. Perfeito. Que isso. A ponto de entrar. Kerrigan vem pra abrir. Twists pelo Cat. Cai, o Hopps. O Twists mata o Perfeito. Cara, a mira do Twist, ela tá um negócio insano, velho. E aí, Sad Boy e Beat. É só o Broke. Tem jogo, não tem. Vazou, vazou. Vazou o Cano. Tá aí. 13x10. Temos um Guego. Sad Boy. Leleque. Cai o Leleque. Cai também o Twist. Rain, Sad Boy. Uma trocação em Sad Boy. Sad Boy voltou. Broke. O seu tempo pra clicar na bomba também. A rapaziada aí da nave, se não quiser clicar, também não clica, né? Nossa. Meu Deus. O cara defusou. Defusou, porquê? Ah, agora o Leleque. Desbunque na mão. Esse round tá um perigo. Meu Deus, velho. Ó, ó o Hopps cortando rotação. Beat. Nossa. A HE passou. Beat. Cai. Meu amigo. Meu amigo. Meu coração, velho. Meu coração acelerou. Sad Boy. Tomou o HS. Carregan matou o cara de Teknani. Carregan, você foi pra cima. O Sad Boy. Calma. Calma. Acabou. Acabou. Isso aqui é... Não acabou. Meu Deus, ele matou o cara. Deu tempo. Não deu. Põe na boca. O Hopps tem a chance de trazer o jogo. Sad Boy. Caiu. Perfeito. Sad Boy. Vai rolar a trocação do Sad Boy agora. O Cameraman não tá pondo lá? Porque tá vindo nada do Simple também. Vai o Simple. Beat consegue devolver no Hopps. Sad Boy matou o Rain. Beat. Nossa. Meu Deus. É só o Twist com 9 de HP. É só o Twist com 9 de HP. A nave voltou 14 a 13. Ou não. O Twist vai ganhar com 9 de HP. Valendo o Grafite. 14 a 13. Parabéns, Tigrão. Você tá rio. Concedores aí, alemão. Vão simpatizando. Caramba. Caiu o Simple. Caiu o Perfect. Caiu o Sad Boy. Meu amigo. Tem que guardar. Eles têm que guardar. Lelec. Beat. Aqui é 14 a 14. GG. O T. Porra. Mano. Pra mim tá passando a ser rápido. Eles têm que guardar. E é isso. É 14 a 14. Colar o boneco. Guardas do Azar. Olha só. Que imagem, velho. Que imagem. Caramba. O Lelec. Ele foi ousado aqui, hein. Ué. Não é. É o Split de novo. É replay. Acabou. 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 Que beleza de jogo é esse, cara. Levanta, Twist. Levanta você no chat. Que loucura. Cara. A Face Clan. Ela tem que ganhar um forçado. Que eu acho que vai ter uma M4. Pra ser campeã. Que caramba, velho. Meu amigo, velho. É GG ou OT. Cara, eu vou te falar um negócio, velho. Olha. Eu respeito que pelo MVP a estatística tem que ser do campo inteiro. Mas o MVP Final é Twist. É Twist. Eu tenho que ganhar esse jogo, mas com certeza, velho. É Twist. Meu amigo. É um. IEM Cologni 2022 Championship Point para o time da Face. Tá aí, velho. Meu coração tá na mão. Não sei o que vai acontecer. Vai entregar. Vai não entregar. O time da Face talvez tinha que fazer a mesma tática, pulcão. A tática que trouxe eles até aqui, velho. Perderam o lado de CT. Tomaram o 8 de CT e agora já fizeram o 8 de TR. Mas eles compram ela, parece mais atrasada. É, olha. Eles estão espitiando a Kurei entrando terra. Meu amigo, velho. Perfeito. Perfeito. Tá tentando achar. Vem a HE dentro da casa. Perfeito ainda com bastante vida. Caiu o primeiro, caiu o segundo. O Simple. Tá no CAT. Caiu o Simple. É 2x4. Pode comemorar. Calma. É um x3. Bomba plantada. Tá a HE no pé. Pôs com 4. Ele tem 5 balas só. 5 balas. Faz a smoke. Vai ter que dar reload. Vai sem bala. A Face é campeã. O melhor time do mundo. Vem sim, coloque-me, meu amigo. Olha aí, ó. Olha o garotinho ali, ó. Olha o garotinho com a bandeira do Brasil ali, ó. Olha aí. Que beleza, velho. E Twists, olha aí, ó. Um jogador do NA do Canadá, um jogador das Américas, levantando as Américas representadas aí. Boa Pocão. Boa Pocão.